como é que a cabrita tá antes de nós dar um trato nela cabritinha do lemão e cabritinho e cabritinho é meio judiado negócio aqui vai dar um grau nessa porra aqui tá ligado tá ligado com uma barata é louco processo é lento e o lemão é nóia se liga no bagulho mano se liga no bagulho mano a moto do cara é uma cavernosa parece que vem da das pedras tudo suja bagulho o tio só morre lá chuma vai cair na mão aqui nós já era